Olá meus amigos, Cicinho o Viajante. Cicinho o Viajante aqui hoje, mesmo local aqui, sítio Jardim Garanhões, na luta, isso é agora 1h30 da tarde, pra não mentir, verdade, 1h30. Cicinho agora com fome, fazendo aqui, comer o ranguinho, pra ver se come alguma coisa, e chego em casa vivo, né? Cheguei lá na casa de uma freguesa, dona Celso, seu Zé, me ofereceram comida, mas a gente fica vergonhoso, a gente tá ficando velho cada vez pior, né? Como se fala o ditado, que a gente fica vergonhoso. Se Deus quiser agora, comer uma coisinha, pra mais tarde ir pra casa, né? A gente para sempre assim, no meio do mato, ó, canto sofrido. Só faz descarte, mas hoje não tem carniça, faz descarte de carniça, lixo de abacuato, mas... É o que a gente arruma pra poder comer alguma coisa, né? Vazer ali a comida, comer alguma coisa e arrumar pra casa, né? Tô próximo aqui de Garanhuns, tô aqui no sítio Jardim, é a luta, né? Vem ali agora de Paranatama, o giro aqui é de Paranatama, ó. Se Deus quiser, mais tarde chegar em casa. Fácil não é? Difícil demais também não será, né? É só a gente ter fé em Deus e lutar pra arrumar o pão de cada dia, né? Isso aqui é uma rodovia, ó. A gente sempre se esconde assim, ó. Pra fazer uma coisinha pra comer. Eita, Deus! Agora eu botei essa linda rosa aqui na caixa, ó aí. É a gente andando. Com a beleza das flores. Isso é a vida desse senhor, ela via a Hunter, né? Um sofrimento, mas sofrimento com graça, com alegria. Pra Deus um dia ter piedade. E a gente chegar a se aposentar, né? E parar de sofrer tanto pelo mundo, né? O mundo não alisa pinhão, não. Mas é isso aí, a gente vai lutando e vivendo, né? Esperando aqui dar o grau. Quando der o grau aqui, eu jogo na goela. Jogado na goela, o piso pra Garanhuns. Garanhuns, piso pra Lagoa do Ouro. Mas é confiar em Deus que um dia tudo muda. Fiquei muito triste que aquele acontecido de ontem passou. Pessoal, né? Os bolsonaristas, né? Acabaram com Brasília, né? Vejam só que... Direita... É esta. Que a esquerda se comporta. E a esquerda... Acaba tudo na pancada, né? Somos pobres. Aí somos classificados de bandidos e tal e tal. E vocês que não são terroristas, né? Povo mal educado, não aceita derrota. Só aceita vencer. Mas está sendo feita a justiça. Logo, logo... Com fé em Deus, o talo do Bolsonaro estará preso. Pra vocês terem um pouco de ideia do que é justiça, né? Aí saiu um desabafo, sabe? Porque a gente vem agora da terrinha de Lulinha. Estamos aqui próximos, né? Mas... Com fé em Deus, a gente que é pobre vai lutando. E vocês vão sacaneando, né? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do amigo Cecil Viajante.